Música Bom, o que mais eu posso dizer de Castlevania? Feitos pela Konami, os jogos Castlevania são considerados os melhores de todos os tempos. A lição de inglês hoje é Castlevania, como você pode ver em castelo na Transilvânia. Symphony of the Night é o meu preferido de todos, mas eu li muitas boas críticas a respeito de Aria of Sorrow, jogo lançado para o GBA. Obrigado Konami por essa espetacular saga e obrigado a você por assistir. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.